Chefe Nana Oliveira está aqui comigo, até porque tem uma receita, gente, deliciosa. Sabe quando a gente quer receber os amigos, não sabe o que servir? Então dá uma olhada, gente, essa receita super versátil. O que tem aqui? Então, essa receita é um pão feito com a massa da pizza com linguiça blumenau. Na verdade, uma farofa de linguiça blumenau. Gente, você quer aprender o passo a passo? Então dá uma olhada que a Nana ensinou tudo pra gente. Pra fazer a massa do pão, você vai precisar de 1 kg de trigo, 500 gramas de água, sal a gosto, uma colher de chá de fermento e uma colher de sopa de azeite de oliva. Em uma vasilha, coloque o trigo e vá acrescentando a água aos poucos, enquanto mistura. Feito isso, acrescente o fermento, o sal e o azeite de oliva. Agora é preciso sovar a massa. Então, depois de dar uma sovada na massa, pra ela ficar mais homogênea, mais lisinha, a gente boleia ela, né, pra ela descansar. Bolear é fazer esse formato, porque quando você faz esse movimento aqui, ela tende a crescer, a crescer melhor. E aí, pra descansar, paninho úmido, meia hora, descansando. Com a massa pronta, a hora do recheio. Você vai usar uma concha de molho pomodoro, 100 gramas de mozzarella, queijo parmesão salpicado, erva doce, meia cebola tostada e 3 colheres de sopa de farofa de linguiça. Pra fazer a farofa é fácil. Em uma frigideira pré-aquecida, coloque a linguiça glumenal picada e conforme vai saindo a gordura dela, você vai secando com papel, até ficar no ponto. Já a cebola tostada, é preciso você untar uma frigideira com manteiga e fritar a cebola cortada em tiras. A ideia é deixar a cebola até ela ficar com um fundinho preto. Pronto, agora é a hora de montar o nosso pão de linguiça. Aquela massa que descansou, você consegue dividir em 5 partes pra então rechear. O ideal é abrir em formato retangular e deixar assim, bem fina, cada massa pra então colocar os ingredientes. Primeiro, o queijo mozzarella, em seguida a farofa de linguiça, molho pomodoro e polvilhe agora o parmesão. Coloque a cebola tostada e por fim, a erva doce. Feito isso, é só fechar a massa, colocando um pouquinho de água pra colar em cima e as pontas. E a dica aqui é fazer cortes em cima, pra assar melhor o recheio. Agora é só colocar no forno a 220 graus, até dourar a massa, de 20 a 30 minutos. Super fácil a receita, vale a pena gastar um tempinho pra fazer, mas claro, eu quero saber também se tá bom, né? Mas antes de eu provar, Nana, tem uma dica que eu sei que é bem específica quanto a questão da montagem, né? Qual que é? Então, na montagem, o ideal é não deixar o pão enrolado muito tempo, porque o molho, né, o molho pomodoro dentro, ele pode molhar a massa e aí pode rasgar na hora de enrolar. Tem que ser rápido, então. Tem que ser rápido. Então tá certo, eu também vou ser rápida aqui pra comer, já conto pra vocês o que eu achei. Gente, que gostoso, vale super a pena, viu? Então já sabe, anota a receita aí. Tchau. Tchau.